A última decisão do Supremo através do ministro Barroso, onde ele pede, suspende a reflexão, ou melhor, o cumprimento da decisão da Câmara, do Senado e do próprio Presidente da República de pagar os 40% dos enfermeiros ou das enfermeiras que servem nesse Brasil afora. Essa decisão gerou um problema. Primeiro, o ministro manda suspender uma ação que já estava na iminência de ser cumprida. O que leva isso para nós? Primeiro, nós não sabemos as razões, mas o que nós pedimos é exatamente uma atitude célere da classe política, do Senado, da Câmara, para que de imediato dê essas explicações aos ministros e essa classe tão importante que a classe dos enfermeiros do nosso país não seja postergada, prejudicada pela resposta, eu diria, prolongada, que ninguém sabe quando vai sair. Resultado que nós queremos é que a sociedade civil cobre de imediato, porque essa classe tão importante que são os enfermeiros, são aquele que nos acolhe primeiro nos hospitais, nas UPA, enfim, em todas as casas de saúde, que esse povo possa ser, eu diria, valorizado, estimulado, assim por tudo, justificado por aquilo que ele faz e que de fato não venham serem vítimas de um processo, eu diria, burocrato, postergado, demorado e provoca uma grande injustiça com relação a essa classe que serve tão bem no Brasil. Um povo que grita, que cobra, terá sempre os seus direitos. Quem não luta pelos seus direitos, dizia Rodolfo, não merece tê-los. Nossa luta será sempre, né? Nossa labuta, nossa esperança de que nossos enfermeiros sejam exatamente apoiados por toda a classe política e pela sociedade que todos os dias recebe deles o abraço, o serviço e o acolhimento. Padre Francivaldo, Direto ao Ponto. Direto ao Ponto.